Olá, queridos amigos, familiares, irmãos em Cristo, amigos aqui no canal, nosso projeto leitura do manancial, hoje dia 19 de fevereiro, leitura bíblica, Lucas capítulo 13, de 1 a 17, lendo de 10 a 17. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos, ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum, vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão, há seis dias em que se deve trabalhar, então vinde nesses dias para ser descurados e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu, hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou jumento para levá-lo para beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado e dizendo-lhe essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. Título da Devocional, escrita por Liane Nepomuceno, um toque especial para a vida. Verso 13, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Durante o mês de outubro, tem-se uma grande ênfase na necessidade do autoexame da mama, um toque de real importância para salvar uma vida. Refletindo nesse toque de vida, reportei-me em pensamento para um momento na história de uma mulher, relatada pelo evangelista Luca, que tem seu corpo impactado pelo toque de Jesus. Nós mulheres temos uma tendência a nos encurvar pelo peso e excesso de atividades, preocupações, preocupações familiares, relações afetivas, desencontros, decepções, etc. Tudo esse ciclo de emoções transforma mulheres em mulheres encurvadas. Doentes da alma, que muitas vezes têm sua estrutura física e órgãos afetados por enfermidades. Isso as faz ter o olhar para baixo, preso ao vazio, à desesperança, à falta de alegria e sem expectativa de futuro. Sua visão se fixa na morte, na tristeza e na solidão. Conhecemos muitas mulheres encurvadas, nos bancos e corredores de nossas igrejas. Elas precisam desesperadamente de um toque especial, um toque para a vida. No momento em que aquela mulher foi tocada, seu corpo recebeu a cura. O mesmo acontece conosco quando Jesus nos toca. Precisamos dar passos em direção a Deus e receber seu toque para a cura da alma e do espírito. Um toque de Jesus para a vida é vida em abundância. Amém. Compartilhe o devocional com seus familiares, amigos, os irmãos, os grupos do WhatsApp, especialmente da igreja, dos irmãos da terceira idade, chamada também de felicidade. Deus abençoe a todos.